1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O Mundo do CTG Boa noite meu irmão Helio! Boa noite meu parceiro! Opa! Estou vendo que chegou uns regalos aqui para nós meu irmão. Pois é meu irmão, esses são nossos novos patrocinadores da WZ Rústicos. Rinaldo, dá uma olhada nos produtos que eles nos mandaram. Uma grelha para churrasqueira com descansador de carne. Se a prenda falou que o arroz vai demorar um pouquinho para ficar pronto, tu sobe a carne e não vai perder o ponto dela. Também meu parceiro nos deram essa tábua, só que essa meu parceiro não é para nós. Essa aí o pessoal de casa vai ter a possibilidade de tentar levar essa tábua para casa. vai acontecer um sorteio e no próximo programa nós vamos explicar como esse sorteio vai funcionar. Que maravilha Juninho! Que qualidade! WZ Rústicos! Seja bem vinda ao Mundo do CTG! Vamos entregar conteúdo de forma atrativa com linguagem contemporânea, embasado no mundo tradicionalista gaúcho. Me chamo Rinaldo Souto. E eu me chamo Juarez Júnior. E assim começa... O Mundo do CTG! Na semana passada tivemos como modalidade a coreografia, que gerou grandes trabalhos entre seus padrinhos e seus pupilos. Rinaldo, e o vídeo mais curtido foi do Alex Fernandes e da Helena Otto. Parabéns meus queridos! Parabéns moçada! Realmente foram grandes trabalhos. Isto reforça exatamente o propósito deste programa. Nós trazemos como principal característica a divulgação da arte e da cultura do nosso estado. Esta é a razão para que façamos sempre o melhor que nós pudermos para entregar a vocês através do Mundo do CTG. E para o programa de hoje temos os musicais de Invernada como destaque. Olha só o que nós preparamos para os grupos de dança. Juntamente com os coreógrafos da semana passada iremos fazer um sorteio. Vamos sortear uma música e uma coreografia criada por estes quatro músicos e estes quatro coreógrafos. Dessa forma, nossa proposta é muito especial na história da dança gaúcha. Teremos um trabalho construído por oito artistas do nosso estado. E os músicos que entraram nesta causa foram João Lucas Joca Cirne e o grupo Canto à Terra. Boa, meus amigos, me chamo João Lucas Cirne do grupo Canto à Terra e quero convidá-los a assistir o programa O Mundo do CTG, comandado pelos amigos Juarez Paiva Jr. e Rinaldo Souto. Vai haver o lançamento de uma campanha muito especial reunindo grandes musicais dos grupos de dança do Rio Grande do Sul e os principais compositores de músicas para coreografias. Não percam, assistam O Mundo do CTG no Facebook. Um abraço! Teremos também meu grande amigo Alexandre Brunetto e o Grupo Santa Fé. Alô, amigos! Eu sou o Brunetto do Grupo Santa Fé. Estou passando aqui para convidá-los a prestigiarem esse novo canal, essa nova janela que se abre para fortalecer a nossa cultura gaúcha, capitaneada pelo Juninho Paiva e Rinaldo Souto, o mundo do CTG. E fiquei muito honrado com o convite para, juntamente com outros colegas músicos de Invernada, compor uma música inédita para ser coreografada e sorteada entre as entidades tradicionalistas. Então vamos participar, vamos dar força a quem nos fortalece. Um grande abraço e tudo o que vier para fomentar a tradição gaúcha e a nossa cultura, as nossas Invernadas, o Santa Fé está agarrado. Um grande abraço! E da cidade do Alegrete, Filipe Coelho e o conjunto Os Fronteiriços. Olá, pessoal! Eu sou o músico alegretense Filipe Coelho e vim convidar vocês aqui para acompanharem o mundo do CTG, do Juarez Paiva Júnior e do Rinaldo Souto. Vai rolar uma super campanha com os compositores das músicas de entrada e saída do estado do Rio Grande do Sul. Vai ser uma campanha super bonita, então eu peço para todo mundo aí, está todo mundo convidado para acompanhar o mundo do CTG. É pelo Facebook, fiquem atentos lá e acompanhem essa super campanha. Um abraço para vocês aí, tudo é bom! Faz parte deste projeto também o grande músico Josemar Dias e o conjunto Canta Maria. Buenas, gauchada! Aqui quem fala é Josemar Dias, do musical Canta Maria. Estou aqui para convidar vocês a assistirem o programa O Mundo do CTG, capitaneado pelos amigos Juarez Paiva Júnior e Rinaldo Souto. Lá vai ter o lançamento de uma campanha muito especial envolvendo grandes compositores e também coreógrafos deste Rio Grande afora. E estou muito feliz de ter recebido o convite. É uma grande honra estar ao lado de um time de grandes artistas. Então não perca O Mundo do CTG em todas as plataformas digitais. Até mais! E os quatro coreógrafos que vão fazer parte deste time são Gilmar Rocha, Thiago Damiani, Alex Fernandes E eu não podendo ficar de fora deste momento histórico, me aliei a este grande time e sou o quarto coreógrafo da lista. Muita atenção, gauchada, para as regras do sorteio. Tu precisa comentar a publicação do programa de hoje na fanpage do Mundo do CTG com as seguintes informações, o nome do teu CTG e a hashtag Mundo do CTG realiza meu sonho. Também terão que curtir as redes sociais dos quatro músicos participantes, também dos quatro coreógrafos e do Mundo do CTG, além de se inscreverem no canal do Youtube do nosso programa. Caso o teu nome seja sorteado e tu não cumprir com algumas das regras, o sorteio será feito de novo, no mesmo momento, e tu perderá de ganhar esse baita prêmio. Então, curtam as páginas dos coreógrafos, dos musicais, do programa e se inscreve no canal no Youtube do Mundo do CTG. Bom, bicho, velho. Então a coisa é ficar ligado aí, né, tchê? Todo mundo comentando na publicação aí de hoje, não se esquecendo de seguir todo mundo aí, né? Vão seguindo as pessoas aí, né, bicho, velho? Passar na rua vocês vão seguindo. Não, não. Nós estamos brincando, bicho, velho. Tu tem que seguir nos programas deles lá. Senão tu vai ficar sem ganhar o prêmio, velho. Ué, sai. Não vai perder uma coisa dessas. Eu quero falar pra vocês de uma empresa que vem se destacando no mercado nos últimos anos. Virou uma referência em avios para o mate e todos os acessórios que o gaúcho utiliza em suas lidas e costumes do dia a dia. Eu estou falando do Querência das Cuias, lá de Tramandaí. Se você quer personalizar a tua cuia e registrar um momento especial e muito gaúcho, é lá em Tramandaí, na Querência das Cuias. Na semana passada, falamos da tradição que é passada de pai para filho. E no programa de hoje, vamos contar a história de uma entidade que conseguiu trazer a Angélica e o seu programa Estrelas, aqui no Rio Grande do Sul. Estamos falando do CTG Tiara Ju, de Porto Alegre. O instrutor de danças, Ronaldo Estevo, fez até a Angélica dançar um pezinho. Ele fez um vídeo nos contando essa experiência. Fala aí, Ronaldo Estevo. Para nós foi uma grande honra e satisfação participarmos do programa Estrelas. Esse programa que estava divulgando e mostrando para as pessoas um pouco da nossa cultura e das nossas tradições. Essas tradições e cultura que merecem toda divulgação e valorização pelos quatro cantos do mundo. Foi uma grande experiência para nós participarmos com uma produção que nos receberam com muito carinho e tiveram todo o respeito em tudo que tínhamos para contar e ensinar sobre as nossas tradições. Foram momentos marcantes para os nossos dançarinos, pois puderam mostrar a sua dança, mostrar a nossa dança e também a característica forte do nosso CTG. Durante a gravação do programa, tivemos diversos momentos de alegria e descontração. E um dos momentos muito alegres foi quando fomos ensinar e dançar o pezinho com a Angélica, podendo assim mostrar um pouco das nossas danças tradicionais. Ainda mais se referindo ao pezinho, que é uma das danças mais antigas do Rio Grande do Sul. Então foi uma grande experiência, espero ter contado um pouquinho do que vivemos num dia que foi diferenciado para nós em relação a mostrarmos o que nós amamos e cultuamos aqui no nosso Rio Grande do Sul. A Tietrunk trabalha com invernadas, confeccionando qualquer tipo de indumentária, até mesmo as das coreografias. Olhem as facilidades, eles vão até a entidade, tiram medidas, levam à prova e entregam tudo no local, com a facilidade do dançarino não precisar ir até a loja. Além da indumentária sob medidas, eles têm pilchas para o seu dia a dia e hábitos gauchescos. Obrigado, Tietrunk! Obrigado, Lu! Na semana passada, contamos a história da Duda, uma grande artista do Mundo do CTG. Oi pessoal, meu nome é Juliane, eu sou a mãe da Eduarda, mais conhecida como Duda. Então eu venho aqui primeiramente para agradecer todo o envolvimento do pessoal do Mundo do CTG, principalmente ao Juninho, que está dando uma baita força para nós nessa questão da cadeira de rodas. Assim pessoal, a gente já conseguiu metade do valor que é para fazer o conserto, né? Totalizando, o valor total é de R$ 2.400 para fazer o conserto dessa cadeira. Ela está em Porto Alegre, no pé de apoio e através de um pessoal lá de Porto Alegre, da minha madrasta, eles fizeram uma ação e nessa ação eles conseguiram arrecadar metade do valor já. E eu venho até aqui pedir, se vocês puderem ajudar com qualquer quantia, qualquer valor simbólico, já vai ajudar muito. Ainda falta arrecadar metade desse valor, como eu já falei, né? Então vamos lá, cada um ajudando um pouquinho, a gente chega lá bem rápido. E quem conhece a Duda, quem viu a Duda nessa cadeira sabe que ela fica totalmente independente. Ela pode brincar, pode sair, ela fica muito independente, ela adora estar nessa cadeira. Então sem essa cadeira de rodas da Elétrica, ela não consegue se locomover. Depende de alguém para empurrar, tudo alguém tem que fazer por ela, né? Então eu venho até aqui, agradeço desde já toda a ajuda que já foi dada, né? Todo o compartilhamento no Face, no Youtube ali, mas ainda falta essa metade. Então eu vim até aqui para pedir para vocês ajudarem. E desde já eu agradeço muito, em nome de toda a minha família, em nome da Duda também. Beijos, espero que a gente consiga logo, logo. Fiquem com Deus. E Rinaldo, hoje vamos ter a participação da prenda Giovanna Brise, uma guerreira que venceu barreiras e com o apoio dos amigos da família conseguiu realizar o sonho de dançar o Enarte. Exatamente. E a Giovanna e sua grande amiga Karen prepararam um vídeo nos contando um pouco dessa história. Bom, falar um pouquinho dessa família que eu tenho uma admiração gigante da Giovanna. no ano de 2017, quando decidiram colocar 24 cadeiras no tabuado e trouxeram esse projeto para nós, inicialmente a gente achou que seria uma loucura. E eu acho que foi o melhor ano da nossa vida, não só como dançarinos, mas também como pessoas. Eu, e assim como todos os nossos outros colegas, a gente aprendeu muito, muito, muito com a Giovanna, com a família dela. E eu digo como força, como pessoa, como superação. Teve uma noite que a gente já estava cansado, depois de horas e horas de ensaio. E a gente falava de sonhos, qual que seria o sonho, o que a gente queria conquistar, onde a gente queria chegar. E a Giovanna, na vez dela, olhou para nós e disse, o meu sonho já está sendo realizado, eu estou aqui. E isso não tem dinheiro no mundo ou momento algum que pague. E aquela força foi o nosso bloco final e com certeza o nosso emarte. Poder ter dançado com o mesmo projeto, com a mesma roupa, não só na força A ou na força B até. Brinco com ela, foi a pessoa que teve 100% de aproveitamento na noite. E dançou tanto a força A como a força B no sábado e domingo. E eu acho que isso refleta a força e a garra dessa menina que nunca desistiu, que sempre acreditou que ia dar certo, que sempre acreditou nos sonhos dela e que sempre buscou muito. Não tem como falar de Giovanna sem falar de Neila Brise, que se não fosse essa mulher que foi atrás das cadeiras. E quando disseram, essa cadeira tem que virar banco, a gente não tem como cadeira virar banco. Ela disse, tem sim, não vamos desistir agora, vai dar certo. E ela fez as cadeiras virar banco. Quando falaram, tem que ser uma praça, ela falou, a gente vai fazer uma praça. E eu acho que isso não tem nada do mundo que substitua o aprendizado, o amor, a troca, o carinho que a gente tem por essa família, por essa pecinha que nos acompanhou durante anos. Porque desde 2014, ela está ali, torcendo, acompanhando e ela é uma de nós. Sempre vai ser uma de nós e sempre vai estar no cabalado. Talvez não dançando, mas nos nossos corações. E lembrando com a alma e com todo o amor que a gente sente por ela. Bom, logo que eu comecei em participar da chaleira, eu coloquei os pés sobre o zapano, para sentir a vibração. E sempre foi isso que me deu força e coragem para seguir em frente. Lá em 2017, quando ela veio aqui me comentar, foi uma coisa inexplicável. Porque era um sonho que eu iria realizar. E que eu estava vencendo ela por cima. No primeiro ano que eu lancei minha arte, eu achei que eu nunca conseguiria sentir algo tão grandioso quanto o que eu estava sentindo. Porém, no segundo ano, isso aberto de uma forma tão grande que, como sou doceirino, eu também trevi. Eu também fiquei com medo. Eu também senti as borboletas no estômago. Eu senti que a minha mãe estava dançando. E a mãe da Giovanna, a senhora Neila Brizzi, também preparou um vídeo nos contando um pouco da história dessa guerreira. A história da Giovanna com o Enarte é antiga. Mas, houveram alguns empecilhos no meio do caminho. No momento em que a gente descobriu que a Giovanna era portadora de uma doença chamada ataxia de Freiderich. Que é uma doença neurodegenerativa, progressiva. Ela causa o desequilíbrio e a falta de coordenação motora, afeta a fala, a fraqueza muscular. Então, essas coisas todas nos assustaram. E o sonho que ela tinha até então, enquanto criança, foi ficando guardado. Porque a gente via isso como uma coisa impossível. Mas, ela nunca desistiu. Ela sempre persistiu nas coisas que ela gostava e que ela queria. Ela assistia muito os vídeos do Enarte. E me chamava pra mim assistir com ela e dizia, Mãe, um dia eu vou dançar lá. Só que eu, enquanto mãe e com medo de que ela sofresse ou que ela tivesse decepções ou coisa assim, Concordava com ela, mas sempre com receio. Porque era meio que impossível mesmo uma pessoa cadeirante dançar no Enarte. Não desistia, não conseguia ver possibilidade. Até que ela começou a participar do Chaleira Preta. A convite de uma colega, de uma amiga. E ela ia assistir os ensaios e não desistia de ir. Eu sempre resistente em levar, mas levava porque ela gostava. E ela acabou sendo convidada então pra participar do projeto de inclusão no CTG. Ela foi prenda de faixa por dois anos. E no terceiro ano que elas estavam participando lá, o Léo veio, que é um instrutor do grupo do adulto. Nos convidou a participar de um projeto em que a Giovana seria participante da coreografia de entrada no Enarte daquele ano. No momento a gente achou meio impossível. Mas fomos trabalhando e esse projeto foi realmente muito ousado e foi construído com muitas mãos. Tivemos a colaboração de muitos amigos, a minha família, meu marido. Como era um sonho da Giovana, eu sempre dizia pros dançarinos e sempre busquei ter força pra que isso fosse invadiante. Eu dizia que era difícil, mas que não era impossível. E tanto não foi impossível que em 2017 foi dançado na força B e em 2018 na força A. Então eu tenho certeza que todas as pessoas que assistiram e que foram lá e que se emocionaram perceberam na Giovana a capacidade de superação que ela sempre teve e gostaria muito de que as pessoas que assistam isso levem pra vida, porque não é fácil ser uma cadeirante e sonhar em dançar. Não é fácil ser uma cadeirante e ser incluída. E a Giovana foi incluída no Chaleira Preta desde o momento em que ela entrou lá. Então eu, como mãe, busquei a felicidade dela e realizar o sonho dela e participar junto com o grupo. Tudo que foi possível fazer, a gente buscou fazer. Eu tenho certeza de que as pessoas se emocionaram muito em assistir isso. Tenho certeza que a Giovana se realizou. e é uma história. Eu tenho a história da primeira cadeirante dançar no Enarte. Então é parte da vida dela. É a história dela. E eu, como mãe, sou muito grata ao CTG, ao grupo, principalmente ao Léo e a todas as pessoas que nos ajudaram a construir esse projeto. Porque eu tenho certeza que fizeram com muito carinho, com muita dedicação, pelo amor que eles têm pela Giovana e pela tradição gaúcha. O meu único pedido ao Léo no momento da construção do projeto foi que fosse apresentada algo bonito, lindo, emocionante, sem vitimismo. Porque, acreditando na capacidade da Giovana, e eu acho que aí entra a música do Alexandre Brunetto, em que ele diz que o espírito ainda está de pé. A Giovana realmente tem o espírito de pé, embora ela seja uma cadeirante. E foi dessa forma que ela foi apresentada ao Enarte. Foi dessa forma que ela realizou o sonho dela no Enarte, juntamente com o grupo do Chaleira Preta. E eu tenho certeza que tem muitas possibilidades ainda a serem exploradas por todas essas pessoas ditas diferentes. Basta a gente acreditar no sonho, lutar por ele, persistir e não desistir como foi o sonho da Giovana. E eu estou agradecendo de coração ao mundo do CTG por essa oportunidade. Que vocês tenham a grandeza e a sabedoria de entender e dar oportunidade a esse tipo de público que eu tenho certeza que também amam, também sentem. E também são pessoas de um coração infinito e de uma capacidade sem tamanho. Um beijo no coração de vocês e que esse projeto de vocês continue por muitos e muitos anos. Que emoção, meu amigo. A união da família, dos amigos, realmente fazem toda a diferença. Parabéns pelo grande empenho e parabéns para essa grande guerreira. Parabéns, Giovana, Dona Neila, Karen. Vocês nos trazem esperança. Muito obrigado. Um dos nossos patrocinadores é a camisaria Maragato, a camisa que veste o gaúcho. Tu tá precisando de uma camisa para teu grupo de danças? Quem sabe para o teu agrupamento biriva ou até para o grupo de truco? Então, meu amigo, chama o Edinho da camisaria Maragato. E além de um ótimo atendimento, a Maragato vai te dar opções de como fazer uma camisa exclusiva. Não perca essa oportunidade. Graças, Edinho. Graças, camisaria Maragato. Bá, meu patrão Juninho. Oi, meu patrão Rinaldo. Quase que eu me esqueci, bicho velho. Nós temos que agradecer para esse povo aqui que nos emprestou, né, bicho velho, o lugar para nós fazer o nosso programa. Porque nós precisamos de um lugar exarejado assim, para nós não ficar amontoado, né, bicho velho. E aí nós tivemos aí, ó, esse agrado, esse regalo desse povo aí do CEP, né, que é o clube dos empregados da Petrobras aqui em Canoas, né, tchê. Então, obrigado, presidente Boniatti, gente buena. E obrigado também para a patroa Marcela, né, e que nós temos que agradecer, bicho velho. Um abraço de todo o povo do mundo do CTG, em especial aqui do Anacreto. Mas barbaridade, meu parceiro. Mas especial de primeira esse regalo que nós recebemos. Vai começar com as gírias já, né, meu galo. Agora sim. Só falta o homem dizer que não sabe o que quer dizer um regalo. Mas claro que eu sei, meu galo. Mas será que o pessoal de casa sabe o que é regalo? Eu não acredito que saiba, mas vamos chamar o Anacleto para que ele toreie esse povo e pergunte ou explique o que é o regalo. Vamos lá então, Anacleto. E aí, bicho velho. Tu tranquilo? Olha, o regalo é a coisa mais simples do mundo, né, tchê. O regalo é um presente, bicho velho. Tu quer fazer um agrado para uma pessoa, tu dá um regalo para ela. Isso é uma coisa bem comum assim, né, tchê. Isso aí quase todo mundo sabe. Então, tu quer fazer um agrado, tu vai lá e dá um presente, bicho velho. Um regalo para uma pessoa. É isso aí no máximo, não tem muita coisa. Rinaldo, eu tenho uma gíria que veio lá do Alegrete, do meu grande amigo Rafael Machado, do GN Biracuitã. Escuta só, baús. Já ouviu essa gíria? Sim, baús. Claro, baús é mais de um baú. Não, não, meu caro, não é isso. Calma que eu vou pedir para o Anacleto mostrar para ti para o pessoal de casa o que significa baús lá no Alegrete. Vai Anacleto, te vira para sair, bicho velho. Tchê, esse tal de baús aí no Alegrete, tchê, só eu nunca fui no Alegrete, né, bicho velho. Então, eu não sei como é que essas coisas de lá do Alegrete, mas é um lugar bueno, a terra é linda. Tem uns amigos velhos lá do Alegrete. Mas, então, o Alegrete para nós é baús de longe, né, tchê? Ah, é. E se a coisa é assim, se é baús do Alegrete, é bem desse jeito, né, bicho velho. E nós, quando chegar lá no Alegrete, vamos comer baús de churrasco. É buena essa do baús. Um abraço, então, para o Alegrete. Bom, e essas são algumas das gírias usadas pelo Rio Grande afora. Se tu tem alguma para nos mandar, deixa aqui nos comentários. Se ela for tri, vai ser falada aqui no programa. Tchê, tu sabia que a telechurrascaria Boi no Forne acha o churrasco especialmente para ti? Pois é, tu pede o teu churrasco assim que o vivente finaliza a ligação que eles colocam a tua carne no fogo. Eles têm a Laminuta Galdéria só com carnes de churrasco e uma infinidade de acompanhamentos. Arroz, feijão, polenta frita, batata doce, massas e até peixe frito. Tchê, Ligere, faz teu pedido. A qualidade é garantida. Obrigado, Everton. Obrigado, Boi no Forne. Meu irmão, com a graça de Deus, encerramos mais um programa, valorizando sempre a cultura gaúcha e as nossas manifestações artísticas. Isso mesmo, meu irmão. Lembrando o pessoal de casa que o nosso programa vai passar a ser exibido de 15 em 15 dias, visando trazer episódios inéditos. Exatamente. Para que se tenha uma ideia, nós traremos novos quadros. Vamos dar início com o quadro Indumentária Gaúcha, que será municiado pela professora de História, Edneia Pereira. Meu irmão, também teremos o quadro Visitando o Museu Farroupilha, uma grande parceria com a diretora do museu, Franciele dos Santos. O museu fica localizado em Piratini. Iremos fazer uma viagem virtual no tempo e conhecer peças e artefatos que marcaram a história da Revolução Farroupilha. Lindo isso. Vamos conhecer, então, a nossa valorosa capital Farroupilha, cidade de Piratini. Com certeza, Gaúcha. E assim acaba mais um O Mundo do CTG. Gaúcha, hoje nós temos uma notícia para dar para vocês, Gaúcha. Nós vamos voltar lá para a nossa casa, de onde nós vivem, né, bicho, velho? Vamos ter que ir para lá. A Hordaia já foi com as crianças do Preço e do Preciano e nós vamos ter que voltar. Ah, eu pedi uma carona aqui para o patrão Rinaldo que vai me levar também para lá e vai dar uma espiada com o zóio lá no povo dele, lá de Bagé. Então, nós vamos ter que sair do nosso programa bonito aqui, né, che? Mas vamos deixar nossa gratidão ao nosso amigo Juarez, nosso amigo Juninho, né? E também o amigo Maico, né, che? Gente buena por demais esses dois. Mas eles vão tocar esse programa com toda a maestria, sabedoria que eles têm da coisa. E certamente esse programa está cada dia melhor, bicho, velho. E nós vamos estar lá quando puder escutando com os ouvidos e assistindo com os olhos. E deixamos o nosso abraço, o nosso carinho a todo esse povo que nos escutou e nos prestigiou. Que siga fortalecendo a cultura do Rio Grande, que siga dando esse entusiasmo para o mundo do CTG. De nós, da nossa parte, do patrão Rinaldo e mim, aqui do Anacreto, bicho, velho. Nós deixemos assim, ó, um agradecimento muito especial para todos vocês. E que esse programa seja cada dia mais importante no mundo do CTG. Eu falo daquela de alma serena. Ternura nos olhos e afago nas mãos, que ampara, orienta e nunca condena. Para os meus delitos tem sempre o perdão. Eu falo daquela que é doce e candura, que em minhas fraquezas me olha sem dolo. Do ventre macio ainda sinto a quentura. Se fecho meus olhos, adormeço em teu colo. Eu falo daquela, de sorriso largo, na volta da mesa fazendo café. Que é doce os momentos entre a prosa e o amar. E nos tombos da vida jamais perde a fé. Eu falo daquela que chora escondida, disfarçando o pranto para o mundo não ver. Que me deu a luz, mas daria a vida, abraçando a morte para o filho viver. Eu falo daquela que mostra a firmeza e aponta o caminho correto e seguro. Porto onde ancoro as minhas fraquezas, firmando raízes de olhar no futuro. Eu falo daquela que ensina com zelo, me diz frases externas e acorde meus medos. Deslizando os dedos, me afaga os cabelos e me olhando nos olhos. Eu falo daquela que mesmo escrava, em navios negreiros pariu nos porões. Para te definir não encontro palavras, pois tua riqueza não está nos cifrões. Eu falo da pretinha de manto azulado, da alma sangrando com o filho na cruz. Maria negra, mãe dos desertados, bendita é teu fruto, teu ventre, Jesus. Eu falo daquela rainha da vida, do leite materno, doçura e calor. Só quem compreende tua alma florida, poderá dizer que entende de amor. Eu falo daquela que Deus fez perfeita, é um afortunado quem tem ela aqui. Da vida é só ela que sabe a receita, mamãe meu tesouro, eu falo de ti. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL